A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações de populares, por volta do meio-dia da segunda-feira, 6 de março, um ônibus escolar acabou danificando um sinalizador de concreto, localizado na calçada da esquina CIS Brasil com a Getúlio Vargas na Praça Rui Barbosa. O veículo, ao tentar entrar na rua onde consta uma placa de sinalização indicando a proibição de veículos pesados, não conseguiu fazer a curva, subindo com a lateral e a roda traseira em cima da calçada, atingindo assim o sinalizador de concreto. Populares afirmaram que o motorista retirou o veículo do local, deixando assim o sinalizador totalmente destruído.